No domingo você vai decidir o seu futuro. Vai escolher entre manter o mesmo grupo que governa a Goiânia há 20 anos ou dar uma oportunidade para uma nova forma de fazer política. Enquanto eles pensam no poder, eu penso em você, em melhorar a sua vida. Peço o seu voto e me comprometo a trabalhar todos os dias para melhorar a nossa cidade, ouvindo você e buscando soluções reais. No domingo, vote 45. Vamos mudar a forma de fazer política em Goiânia. Agora é Mandelã Prefeito. No dia das eleições, todos são iguais. É o voto de cada um de vocês que tem o poder de transformar a nossa querida Goiânia. O voto do trabalhador vale o mesmo que o voto do patrão. O voto da mulher tem o mesmo poder que o voto do homem. O voto do estudante, o voto do jovem, do mais velho, o voto da filha, da mãe e da avó. O seu voto é que vai definir qual a Goiânia que queremos. Pedro Ludovico construiu Goiânia do nada. Eu transformei uma cidade do quase nada em Senador Canedo. É uma cidade referência para o Brasil. Eu quero ser o seu prefeito das sete regiões. Estou preparado e tenho experiência para fazer a Goiânia que queremos. Faça o seu voto valer. Vamos juntos fazer o V da vitória. Eu sou macineiro. O meu trabalho sustenta a minha família e ajuda a cuidar de Goiânia. Eleita prefeita, vou montar a equipe de transição para começarmos de imediato a resolver os graves problemas da nossa cidade. A Adriana é gente da gente. Vai ser a nossa prefeita. Estou fechado com a Adriana. Meu voto é da Adriana. Estou com a Adriana. Adriana Costa vai colocar a casa em ordem. Na saúde, por exemplo, vamos aproveitar a estrutura da rede municipal, instalar as policlínicas nas sete regiões da saúde em Goiânia. Numa parceria com o programa federal Mais Acesso a Especialistas. A Adriana Costa tem compromisso realmente com a saúde. Não, não tem enrolação. Ela é pulso firme e ela vai melhorar a Goiânia. E dessa vez a gente vai eleger uma mulher, a primeira mulher prefeita de Goiânia. Vamos realizar o mutirão da limpeza urbana, com rotas emergenciais para a coleta de entulhos, de resíduos, onde há maiores problemas de acúmulos de lixo. Quem vai cuidar da nossa cidade, da limpeza da nossa cidade, deixar a nossa cidade mais bonita é a Adriana Costa. Ela é uma mulher preparada e vai fazer a melhor prefeitura do Brasil. Vamos fazer uma auditoria especializada e reestruturar os gastos da administração. É preciso respeito com o dinheiro público. É preciso fazer mais, gastando menos. Nós precisamos de uma mulher como ela, digna, honesta e que vai levar Goiânia para frente. Além de ações de médio e longo prazo, é preciso ações emergenciais, para que os serviços da prefeitura voltem a funcionar. Vamos juntos cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa gente. Para isso, eu peço a confiança do seu voto. Digite um, digite o três, porque a Adriana chegou a... Meu voto é da Adriana. Eu voto na Adriana. Ela é mulher, honesta, guerreira e, claro, delegada. Ela veio para arrebentar. Meu voto é da Adriana. Digite um, digite o três, porque a Adriana... Adriana no peito e no coração. A minha e a nossa prefeita. Adriana. No próximo domingo, dia 6, eleições municipais. Não esqueçam, hein? Para o bem da nossa capital de Goiás, Fred, prefeito 22. É isso aí, pessoal. Voto útil é o voto que te representa. Fred Rodrigues, 22, é a direita de verdade na prefeitura. Tamo junto. Vem com o Fred! Pesquisa Veritá confirma. Em Goiânia, Fred 22 é o líder. Vem com o Fred! Fred 22, do Bolsonaro, da direita, é o candidato com maior chance de vitória. A Onda 22 tomou conta de Goiânia. É a força da direita, dos cristãos, das mulheres, dos empresários, dos trabalhadores. Goiânia quer Fred 22. Fred Rodrigues vai mudar Goiânia. Então, aperta o 22 do Fred e do Bolsonaro. Vem com o Fred! Última semana antes da eleição, o Veritas disse, Tarcísio está liderando a eleição para governador em São Paulo. 44% Tarcísio. Deu 42%. Cravaram isso. Eles deram a vitória do Sérgio Moura no Paraná para o Senado. Em cima. É o Fred 22! Pessoal, domingo 6 de outubro, para o bem das nossas famílias e para o bem de Goiânia, é Fred Rodrigues. É isso aí, pessoal. Nossa eleição está chegando, domingo agora, dia 6 de outubro. E se você quer alguém que vai cuidar não só da estrutura da cidade, mas também da sua família, vote Fred Rodrigues. Goiânia vai voltar a ser a capital da família. Tamo junto, é 22! Vem com o Fred! Direita pra valer, direita de verdade. Aqui em Goiânia é só Fred 22, o nosso prefeito. Vambora, pessoal. Tamo junto. Fred Rodrigues, 22. Vambora! É o Fred 22! No próximo domingo, dia 6, eleições municipais. Não esqueçam, hein? Para o bem da nossa capital de Goiás, Fred, prefeito 22. É isso aí, pessoal. Voto útil é o voto que te representa. Fred Rodrigues, 22, é a direita de verdade na prefeitura. Tamo junto. O povo vai se orgulhar. É o Fred, é o Fred, é o Fred. Fred 22. Sou o Fred Bolsonaro. É o Fred do primeiro turno. Vamos votar no Fred. Goiânia é de direita. É o Fred 22. Aô, Goiânia! Esse é o cara! Esse é meu prefeito! Estou com o Rogério e não largo! Rogério na cabeça. É o melhor pra Goiânia. É assim que nós tratamos as pessoas, né? Tratamos com respeito, com lealdade. Goiânia no rumo certo e com o Rogério eu vou. Estou com o Rogério, 77. Rogério, 77. Vamos pra vitória, pessoal! 7, 7, vamos votar! Rogério é o cara. É Rogério, 77. 7, 7, vamos votar! É Rogério, 77. Dia 6 de outubro, vote 77. Rogério na cabeça. E não pode parar. E mais uma vez, todas as pesquisas comprovam. Mabel disparou na frente. Pesquisa do jornal Opção mantém Mabel na ponta. Na pesquisa da revista Exame, Mabel continua crescendo e aumenta sua vantagem. E na última pesquisa Gazeta, Mabel tem mais de 32%. É a onda do 44 por toda a Goiânia. Vamos juntos rumo à vitória! O Sérgio sempre foi o menino pra idade dele e sempre pra frente. Eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo prefeito para a Goiânia. Que Deus te abençoe, que ilumine, para que você faça uma administração muito, mas muito boa. Hoje eu vim aqui falar do meu pai. Sempre foi um pai muito presente. E passando sempre os princípios, os valores. E Goiânia tá precisando de uma pessoa dessa, de um administrador, de um bom gestor. O Sandro é um cara de muita verdade, que sempre cumpre o que promete. E eu sei que a história dele na Prefeitura de Goiânia vai ser transformadora na vida de muita gente. E estou do seu lado pra seguirmos juntos por todas as famílias da nossa cidade. Eu me sinto muito abençoado e agradecido pela minha família. De todas as conquistas que uma pessoa pode ter, a família é a mais importante. E quando eu vejo uma família precisando de ajuda pra sair de uma situação difícil, romper o ciclo da pobreza, trazer uma oportunidade pros filhos, eu sinto que eu posso fazer algo. E eu sei que essa é a minha missão. Está chegando o dia 6 de outubro. E como qualquer dia importante na vida da gente, eu me pego pensando, planejando, falando com Deus. Cuidar de Goiânia, entendendo as dificuldades e os sonhos de cada família, é um grande desafio. Mas eu não tenho medo desse desafio, não. Eu tenho mesmo a pressa de agir, de fazer o que precisa ser feito. De sair daqui e colocar as nossas propostas pra funcionar. Pra ser prefeito, eu vou contar com a parceria de gente que fez e faz muito por Goiânia. E vou contar também com a sua parceria. Eu peço que você me dê essa oportunidade, esse voto de confiança, que vá à urna e digite 44, pra gente começar uma nova história na nossa querida cidade de Goiânia. Está chegando a hora de ver Mabel na prefeitura. No dia 6 de outubro, vamos votar 44 e confirmar a mudança que queremos e que só Mabel sabe fazer. Vamos eleger Mabel prefeito no primeiro turno, pra ele ter mais tempo para cuidar de você e de sua família. Goiânia tem pressa de ser feliz de novo. Domingo, vamos com Deus no coração e Mabel 44 para prefeito. Já, já, chama Jane, vem, 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 é 44, é Mabel, é Mabel prefeito. Já, já, chama Jane, vem, 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 é Mabel, aqui caiado, vá, dentro do meu peito. Já, já, chama Jane, vem, 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 é 44, é Mabel, é Mabel prefeito. Já, já, chama Jane, vem, vem, eu confio no Mabel. Eu confio no Mabel. Tenho só coração por você, Goiânia.